A EPL está se reposicionando nesse momento para ser uma área de planejamento, uma área de inteligência do setor logístico como um todo, englobando todos os modais. Então, nesse desafio, nós estamos reunindo outras áreas do governo em um comitê do qual nós fazemos parte, estamos, de certa forma, coordenando, de maneira que a gente possa estudar todas as questões relacionadas a cargas, levando em conta a sua origem, destino, o seu volume, quais são as necessidades dos operadores do sistema, de maneira a atacar um daqueles que tem sido um dos grandes focos apontados, que são os gargazos de logística no país. É importante que nós tenhamos portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias, funcionando de uma maneira integrada e que não simplesmente se transfira o gargalo de um ponto para outro. Quando nós inauguramos um porto ou concedemos um terminal, é fundamental que nós tenhamos os acessos a esse porto bem estruturados, porque, do contrário, nós estamos resolvendo uma parte da malha e, automaticamente, o nó se transfere de um ponto para outro. É um pouco esse desafio que está se tendo agora. Junto com isso, tem uma preocupação muito grande com o que se chama de custo Brasil, que é, cada vez que nós temos apenas uma alternativa para transportar uma carga importante do local para outro, é muito provável que a gente não tenha custos de mercado, custos razoáveis. Então, esse também é um outro ponto. Na medida que a gente tenha malhas interligadas, mas também tenha opções diferentes, é mais possível de se ter um mercado mais bem regulado, um mercado mais bem estruturado, inclusive com oportunidades para outros entrantes. É isso que se vê em outros países, é isso que se quer para o Brasil. O nosso plano de logística integrada, ele está em formatação, nós já temos produtos já realizados e nós, de fato, pretendemos agora, em novembro, encerrar uma das partes mais importantes, que é a validação desse estudo. De maneira que a gente possa ter, até o final do ano, a efetiva publicação deste plano. O que isso significa? Nesse plano, nós vamos ter mapeado todas as estruturas de logística fundamentais do país, sejam elas de gestão federal ou gestão estadual, com uma hierarquia de investimentos que sugere que sejam feitos e a eliminação desses gargalos. Isso deve servir como orientador para um pipeline de projetos, em que a gente tenha todos eles bem caracterizados, quais são os recursos necessários para cada um desses investimentos e o que nós, do ponto de vista técnico, recomendamos que seja a sequência de implantação. Esperamos com isso, não só ter um instrumento de utilização imediata, mas também como deixar, de certa maneira, um legado para que outras administrações possam seguir isso de maneira ordenada. O que se quer aqui é botar uma lógica nisso, de maneira que a gente não perca investimentos em coisas que não vão produzir o resultado que se quer. Se a gente tiver esse estudo consistente, validado pelo governo e pelos operadores privados, fica mais fácil a gente tomar as decisões do que vai ser feito a cada momento. O governo divulgou um primeiro bloco de concessões que devem ser feitas. E eu acho que o foco vai ser concessões e parcerias público-privadas. É o que está no nosso horizonte de curto e de médio prazo. Este primeiro bloco está recebendo a nossa total atenção. O que nós pretendemos é, ao longo deste ano e do ano que vem, implementar essas concessões, publicar os editais e ter sucesso nessas contratações. Nós queremos criar as condições de atratividade para investidores, para operadores privados, para que venham contribuir na solução desses gargalos de logística. Em seguida, devemos ter um segundo bloco, talvez mais audacioso, com um número maior de concessões, seja de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. No entanto, o que vai nos credenciar para fazer esse segundo bloco é o sucesso que nós esperamos obter no primeiro. Então, nesse momento, foco total para dar consequência e não apenas divulgar planos. Nós queremos, de fato, implantar em 16, 17 e deixar coisas bem posicionadas para dar sequência. E aí E aí Vamos lá.